Olá, tudo bem? Meu nome é Patrícia Barcelos, sou a secretária executiva aqui da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República e gostaria de fazer um convite especial a todos e a todas que estão nos assistindo, de participarem do Fórum Mundial de Direitos Humanos que vai acontecer em Brasília de 10 a 13 de dezembro agora em 2013. Vem para o Fórum! Legenda Adriana Zanotto